Eu tô Kitutz Risas Oi, 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 oi oh, oi Oi, Yasmeen Oh Ui Quer belirio gentilemente? Oh, essa foi ela 500 conto Meu dinheiro tá acabando Poxa, tá maluca? Tá roubando meu dinheiro Vai se lascar, meu É assim, elas vêm, puxa amiguinho Aí, rouba o dinheiro Depois Barbaridade Fuja desse tipo de mulher, fuja